Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Pra você que não me conhece, eu me chamo Leonardo. Gente, há pedidos. A galera pediu pro meu pai reagir ao novo videoclipe da Pocah com MCWM, nem on e nem off. Estou curioso pra ver a reação dele, viu? Vamos lá, não esquece de deixar o seu like. Vai se inscrevendo no canal se você não estiver inscrito. E vamos lá pra o videoclipe de nem on e nem off. Ah, você lembra da Pocah que o senhor reagiu ali a Pocah, que é a Pocah? Eu vi sim, eeeeh... É ela, Pocah. Vem cá, tá porra? Que hora? É o seu ouvinte. É que ela disse assim, olha com roupa, eu pensei que era eu. Não, não é o seu ouvinte. Eu, antes de me descobrir bissexual, eu era lésbica. Entendeu? E aí, depois que eu descobri que eu gostava dos dois. É um ouvinte. É um ouvinte. É um ouvinte. Tudo tão bonito, né? Se não quiser. É um ouvinte. 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 O que é isso? A culpa não é minha, é do meu signo, faz o quê? A culpa, ela falou aí, porque a culpa não é dela. Ela é do signo dela. E aí, o que você acha aí? Eu acho que o signo dela é sagitário, mesmo mesmo. O do senhor é sagitário? É, o dela também deve ser, porque ela falou aí, né? E pelo que eu vejo aí, essa performance da dança, esse cenário aí, muito perfeito. Como é que chama essa ruma de gente aí? Os... Eita! Agora não pegou, é os figurinistas. Os figurinos, né? Os figurinos dela, né? Os dançarinos, né? É, os dançarinos. É, os dançarinos, perfeito. Léo, e o que eu vou dizer nesse vídeo dela aí, que ela acordou mesmo. Ela acordou, foi pra balançar mesmo as cadeias. Porque ela botou uma bunda balançando aí, meu irmão. Ela acordou, deu pra entender que ela acordou mesmo. Quando ela saiu da casa do Big Brody, foi acordada. Foi. Acabou, acordou ela antes de... Ela era quase... Ela ficou entre os cinco finalistas do Big Brody. Foi. Pois é. E ela acordou tão perfeita, Léo, que ela correu pra fazer esse vídeo. Porque tá perfeito, vídeo lindo. Vai abalar mesmo a nação, né? Nem o Brasil. Ela se dedicou, não foi? Se dedicou com o Elenco, né? Elenco. É, o dançarino. O dançarino. Essa personagem dela. Olha, essa turma aí. Escolheu um dançarino perfeito pra ela. Idêntico, né? A paiva é... Ela acordou mesmo, se levantou. Tá lindo, viu? Gostei. Nota mil. É, nota mil. Nota mil. Porque é só por causa dessa personalidade dela de mostrar essa dança que eu ainda não tinha visto nenhum dançar que nem ela, não. Perfeito assim, não. Tudo igual, tudo completo. Ela... Colografia, ela não deixa a desejar. Isso. Colografia. Colografia. É, colografia perfeita. E não deve desejar. Como é? Ela não deixou a desejar. Não deixou a desejar. Eu gostei. Olha, enquanto eu estiver sentado na minha oficina aqui, até nervoso eu estou. Porque eu gostei mesmo, viu? De coração. Deixar o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixe a sugestão de reacts nos comentários pra mim reagir ao meu pai, Marta Jones. E pode pedir. Eu estou aqui pra responder vocês. E tudo que precisar. Até o próximo vídeo, gente.